Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma partida aqui na programação da TV Like Live, hoje vamos falar aí da terceira, terceiro festival Impacto Futsal, aqui com a galera que vamos falar do jogo aqui, vamos narrar e apresentar pra vocês a partida entre o Bola Mais Um e o Pega Fogo, Bola Mais Um que está escalado com 15, Coco, número 2, Felipe, número 5, Danilo, número 6, Felipinho, número 7, Lucas, número 8, Charles, o 9 é o Bigode, o 10, o Gilberto e o 13, Gabriel. Já pela equipe do Pega Fogo, a gente tem o Tom no gol, número 1, o Fábio Alcântara, número 2, o Orlan, número 3, o Fábio, número 6, o Felipe, número 8, 11, o Ian, Henrique com a 13, o Tutti com a 16 e o Biel com a 18, além do Cabral, número 20, a bola já está rolando pra você que está acompanhando aqui direto na TV Like Live. E se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece, já clica aí no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações da TV Like Live, beleza? Tipo, o que você acha da expectativa desse jogo que vai ser entre aí o Bola Mais 1 e o Pega Fogo? Ah, esse jogo aí eu acho que vai ser o melhor aí da rodada, né, do Festival do Impacto. Quero chamar atenção aí pro time do Bola Mais 1, o Bigode com a 9, o Gilberto com a 10 ali, eles vão provavelmente fazer chover aí no jogo, hein? Ó, e o Gilberto já vem com a bola, puxaram pro meio da quarta, batam pro fora! Ah, meu Deus do céu, hein, meteu uma pancadinha ali de fora, do meio da quadra, tá desacreditando do goleiro Tom ali, viu? Eu não sei não. Os caras já tá achando que já pode chutar da onde quiser que vai fazer gol, o futsal não é se bem assim não. Olha ali, vai dar uma bobeada ali, olha a zaga do Bola Mais 1 ali, apertando, Bola Mais 1 tá apertando ali, o time do Pega Fogo, rolou um escanteio ali, e aquele escanteio aqui na quadra, assim, ó, menininho, a bola foi tão no pique que foi parar embaixo do andame, você sentiu o grau da atiração da bola ali do escanteio. É que durante o intervalo rola uma pintura na quadra aí também, né? Então o andame já fica pronto ali, caso tenha que bater um prego, furar uma parede, já tá tudo pronto. Se precisar subir a bandeira ali em cima, os caras já aproveitam o mesmo andame. Ó a fita, puxou pro lado, puxou pro outro. Olha, ó. Ih, lá vem rolando pra trás. Ó, vem, trabalhando a bola. Ó, opa, opa, vai, não vai, vai, não vai, pedalou, voltou atrás. Ó o Gilberto, enfiou o pé. É, o Gilzinho aí não pode deixar ele sozinho não, senão ele desequilibra a partida, hein? Quero chamar atenção também aí pro time do Pega Fogo, o Bielka 18 aí, parceiro aí do nosso produtor aí, Gustavão aí. Fica todo úmido quando vê. Fica todo úmido quando vê o Biel em quadra. Biel é o xodó do Gustavinho, o Gustavo do produtor. Olha o time do Pega Fogo chegando junto. Corta a zaga ali. Cobrado lateral, a bola volta lá atrás no campo, no campo de defesa. O Pega Fogo vai. Opa, volta mais atrás, vem trabalhando a bola. Lá veio o Beto, ó. Rolou o Pingo, fez o pivô. Rolou atrás e vem trabalhando a bola ainda. Tentou assim. Ih, vai entregar o Jabá. Vai entregar o Jabá. Ainda não. O que é isso? Ali chegou por trás, chegou bater, né? Falta. Ali foi o bigode, né? Falta pro time do Pega. O bigode deu um totózinho por trás ali, foi isso? Foi. Não foi o bigode não? Não, acho que foi o Lucas, camisa sete ali, né? Tá fazendo, tá fazendo umas fintinhas aqui do lado esquerdo, puxando a bola. E ali chegou junto, chegou batendo. Quem que vai bater essa falta aí? Quem é que vai meter essa caixa no gol? Acho que é o Fábio Alcântara ali, né? Na bola. Lá vem o Fábio. Tentou bater direto, mandou por cima, mandou naquela rede de proteção, que diga-se de passagem, o nome convém, né? Porque se não tem aquela rede ali, acertava a cabeça de alguém. Mas é isso aí, ó. Lá vem o time do... Ok, jogou no meio das pernas. Não foi aquela letra que ele queria, aquela sainha. Que isso? Isso aí foi porque tava arrumando meio mesmo ou tentou fazer uma graça? Ó, o Lucas. Falou assim, pera aí um pouquinho, que eu vou dar uma ajeitada na chuteira aqui. Ih, perdeu o gancho, bateu? Hum, a gente não conseguiu ver muito bem ali, mas eu acredito que a bola tenha sido pra fora. Diga-se, de passagem a bola na lateral, que é o Lucas aí, ó. Ó, tentou a fita, Alcântara recuperou a bola. Que isso? Tentou no chapéu ali na lateral. Ainda sobrou a bola. Ô, louco, sobrou. Ih, ficou pedindo um pênalti ali. Lisão não deu nada, a bola segue o jogo, segue o jogo. Ó, ih, bela limpada. Ainda sobrou ali com o Gilberto. É o Biel, pô. Chute de fora. Meu Deus, esse jogo tá movimentado, hein, mano? Mas é muito mais movimento. Eu quero ver bola na rede, eu quero ver bola na rede. Ó, lá vem. Boa, fazendo pivô. Ó, o Gilberto pegou na bola aqui, lançou. Ó, e a bola vai girando pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. O time do Bola Mais U tá tentando arrumar um espaço ali na quadra pra tentar invadir. É, tem que tomar cuidado que o time do Bola Mais U já chegou por umas duas vezes ali na na frente do gol do do pega-fogo, mas não arrematou bem, né? E o time do pega-fogo aí com o o Henrique ali fazendo o pivô, tem que tomar cuidado que o menino é bom, hein? Tem que tomar cuidado senão ele guarda. Lá vem o time do pega-fogo, ó. Rolando a bola atrás e vem trabalhando a Alcântara. Invadiu, atravessou a quadra, ainda vem rolando a bola. Eles estão tentando arrumar. É um jogo, tá um jogo bem mais estudado, tentando achar uma brecha aí. Uma bola, nem um lance de genialidade ainda. Ô, louco, puxou pra esquerda, cortou ali no momento exato, hein, filhão? Que se você não corta, a esquerda ia entrar ali e podia meter a caixa. E vem olhando a bola. Ih, o Gizão segurou. Olha, lateral pro time do bola mais um. Bola vai rolar. O time pega-fogo, vai cobrar uma lateral aqui. Trabalhou com o goleiro. Tom lá atrás. Ó, o Tom tentou o lançamento e entregou o Jabá. Será que vai? Será que vai? Diverton matou pra fora! Meu Deus, hein, Gilberto? Essa você podia ter mandado pra dentro, filhão. Ô, louco. Olha o time do pega-fogo respondendo, um bom gol por cima. Quase, quase ali, mete uma caixa linda também num contra-gópio. Agora movimentou esse jogo, agora tá ficando interessante. O time está chutando pro gol. Tá começando a interesse. O quê? Passou o Lucas passando em pé em cima da bola. Que isso! Chamou a falta! Esse Lucas é abusado, hein? Menininho já tava fazendo uma fintinha aqui na esquerda, agora uma fintinha lá do lado direito. É. Chamou o Henrique pra dançar, o Henrique não foi na dele, deu no meio. É, tá certo. É naquelas, né, mano? Já dizia o Fagner, né? Da canela, do pescoço pra baixo é canela. O cara já manda essa, já. Lá vem a cobrança de falta. Será que sai agora? Quem é que vai bater essa falta? Será que vai sair agora? É o Gilberto? É ele mesmo que tá na bola. Tá se preparando. O goleiro Tom tá pulando ali pra um lado e pro outro pra tentar intimidar. Lá bateu, tentou a jogada ensaiada, sobrou com o Lucas. Lucas bateu pra fora! Ficou pedindo ali um toque do goleiro Tom, pedindo um escanteio. O Gilberto mandou seguir, disse que a bola foi direto pra fora, sem toque nenhum. Lá vem o goleiro Tom, vai repor. Não, não. Deu o escanteio. Deu o escanteio. Deu o escanteio, ó. O goleirão Tom ali desviou ali, conseguiu desviar. O Gilberto vem pedindo a bola lá atrás, o Lucas tentou. Cortou o Alcântara ali, ó. Já cobra o lateral rapidamente. E o Juiz vai mandar voltar. Pode voltar com bola rolando, não se cobra a lateral, menininho. Bola volta com o goleiro Tom. Ó o Henrique ali trabalhando. Lá vem o Alcântara segurando a bola. Jogou por cima, tentando buscar ali o Henrique, não conseguiu. E o time do Bola Mais Um vem trabalhando a bola lá atrás, tentando arrumar uma bola. Diga-se de passagem. Uma bola pra colocar lá dentro na caixa. Vem trabalhando a bola de Gilberto. Virando aqui do outro lado com... O Biel. Gilberto. Trabalhando a bola, tentou puxar pra direita. Tentou passar no meio dos dois, não conseguiu. A bola passou e a bola foi pra lateral, que já cobra rápido. O time do pega-fogo. Agora tentando repor com o Tom. Juizão mandou voltar. Cobra direito, filhinho. Cobra direito. Ele marcou a falta, hein? Juizão marcou a falta. Acabou marcando a falta em cima do Gilberto. Juizão que é a cara do Sandro, filho da Dona Ivone. Alô, Dona Ivone, um abraço. Um abraço, Dona Ivone, que Deus a tenha. Um abraço, seja onde a senhora estiver. Abatida pra fora. Quase, 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 menininho. Alcântara trabalha aqui atrás. Henrique. Tentou o lance. A bola lateral pro time do pega-fogo. Bola volta atrás. Henrique vem trabalhando com o Tom. O Ian tentou o drible ali, não conseguiu. Ô, louco. Esse Lucas é abusado. Voltou a bola com o Gilberto. Gilberto vem trabalhando, tentando achar uma brecha ali. Botou na frente, fez o pivô. Tentou o toque pro meio, de volta pro Gilberto. Não conseguiu ali. O Gabriel. A bola fica com o time do pega-fogo. Volta com o Tom. Tom tentou lançar ali na frente. A bola vai sobrando. Recuperou o time Gabriel. Alô, na frente, fez o pivô. Ô, louco. Tentou, fez ali. Pô, bateu pro gol. Tia. A zaga corta ali. Esbarra no zagueiro ali no Ian. E a bola vai pra fora. Já sai cobrando o lateral. Lucas tentando puxar pela esquerda. Puxou. Tira o Alcântara ali. Dá um biquinho na bola. Põe pra lateral. Lateral que vai cobrar o Lucas. Voltou atrás ali. Gabriel tentando a finta. Gabriel não. Ali é o Danilo, pô. É o Danilo. Errou. Perdeu a bola. Vai sair o gol. Bateu pra fora. Bateu. Pra fora. E era um lance de contra-ataque ali. Que podia ter saído o gol ali do Henrique. Acabou chutando pra fora o Henrique. Recuperou a bola ainda. Voltou atrás com o Ian. Ian Alcântara tá pedindo a bola aqui do outro lado. Recebeu. Alcântara segurou. Tentou passar por meio das pernas do Lucas ali. Esbarrou. Voltou. Ainda o Henrique. Ih, que aguentou o Tom. Perdeu. O Gabriel perdeu. Voltou a bola ainda. Muita velocidade. A bola correu ali dos pés do Henrique. Não conseguiu segurar. Lá vem o Gabriel trabalhando a bola ali, ó. Vem puxando pro pé esquerdo. Puxou pro pé esquerdo. Bateu pra fora. Jogada rápida ali. O jogo vem se encaminhando pro 0x0. Lá vem o Henrique. Bateu por cima. Golaço! Tá lá! Um belo gol do Henrique. Mandando por cima ali do goleiro. Vamos, confere comigo no replay aí, Chipa. Ó. Temos replay. Henrique dominou a bola. Henrique dominou ali no meio da quadra. Viu o Coco já se adiantando ali na... Achando que ia vir a pancada. Ele só deu um totózinho e cobriu o Coco. 1x0. Pega fogo em cima do bola mais um. Pega fogo que se você observar, tá utilizando a camisa do Maresias aí pra ver se confunde o adversário. Ô, louco, mano. Pra ver se o seu adversário acha que é o Maresias. Na verdade, na verdade é um pega fogo. E esse jogo tá pegando fogo. E começou... Será que vai pegar fogo a partir de agora? Vamos ver. Só vai depender deles. Tá vendo? O Lucas recebendo aqui na ponta esquerda. Tentou o lançamento lá na frente, pro Gabriel não conseguiu. Teve uma substituição aí. Entrou o Felipe. Não, o Felipe não, pô. Entrou o Charles aí no lugar do Gabriel. E a batida... No bola mais um, né? No bola mais um. É isso aí. Belo lance ali tentando o Gabriel se desvencilhar. Cortou a zaga ali. O bola mais um que eu fiquei sabendo nesse final de semana tem duas equipes com o mesmo escudo. Um é vermelho e o outro é azul. Será que eles se basearam no filme do Matrix? Será que é o mesmo símbolo? Será? É o mesmo escudo. É o mesmo escudo. É o mesmo escudo. Mas você falou agora das cores. Eu lembrei. Será que tem correlação mesmo com o Matrix? Faz sentido, né? Será que eles preferem? Se você fosse escolher, jogar no bola mais um, você escolheria o bola mais um vermelho ou o bola mais um azul? Ah, caso sério, hein? Lembra do meu, hein? Bola mais um vermelho aí é do nosso amigo Marquinhos, que já esteve aqui no resenha conosco, né? Dá um grande abraço pro Marquinhos. Um abraço aí, Marquinhos. Marquinhos e o bola mais um azul aí também, uma belíssima equipe, né? Acho que, sei lá, acho que eu ia muretar nessa daí, hein? É. Mas se você fosse o Nilson, você tomaria a pílula azul ou a pílula vermelha? Eu nem lembro. Ele tomou qual? Eu também não lembro, mas consideração do nosso amigo Marquinhos, aí eu tomaria a vermelha. É isso aí. Bola e jogo de novo. Retomamos a partida aqui. Tentando o lance, ó. Lá vem o Henrique. Ó o Gabrielzinho. Danilo tentando segurar a bola. Perdeu a bola. Ih! Tem um bate e rebate, um bate e rebate. O Coco pegou a bola. Tentou lançar ali, ó. Lá vem o Gilbertoinho. Roberto tentou não virar aqui pro Danilo. Não conseguiu. Ô, louco! Ó o Lucas recebendo na lateral esquerda. Aí o Lucas tentando uma jogada individual. Puxou pro meio. Bateu. Corta! Houve o corte ali. A bola vai pra lateral. Aqui a gente tá... E o jogo tá bom, hein? O jogo tá pegado. Tá bom, tá pegado. Tá pegado. Danilo recebeu ali como fixo. Tentando fazer o pivô ali com o Gilberto. Gilberto... Ih! Foi deslocado. Chamou a falta. E a falta vem, hein? Falta em cima do Gilberto ali. Será que vai sair um empate aí do... Do bola mais um? Será? Vamos ver. Vamos ver. Pode ser, hein? Pode ser. Pode ser a hora. E pra você que tá acompanhando aí, não deixa. Se você não deixou o like aí, se você esqueceu de dar o like, já dá o like aí no nosso vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber as notificações dos jogos, dos próximos jogos aí da Copa Impacto, do terceiro festival Impacto Futsal. E além de todas as nossas transmissões e o programa Resenha Fora da Curva, toda terça-feira, às oito da noite. Então, não perde tempo. Já se inscreve no canal e ativa o sininho aí pra acompanhar toda a programação da TV Like Live. Lá vem bater a volta. Lá vem Gilberto. Tá ameaçou. Segurou pro Danilo. Danilo bateu. Rebate. Lucas. Tira dali aí da bola. Tá viva. Recuperou. Segurou. É lateral pro time do Pega Fogo ali. Até agora foi a única jogada ensaiada que eu vi nesse jogo, hein? De cobrança de falta. Um gan deixando pro outro pra bater. Mas, meu Deus do céu, só pancada até agora. Inclusive, falando em pancada, o Tom tentou de longe ali. O Coco pegou. Espalmou a bola, espirrou. E sobrou na lateral. E o Ian tentando fazer uma jogada ali. Soltou. Perdeu a bola. Soco de Gilberto. Danilo ainda vai tentar o Lucas. Tira. O Ian recuperou ali, hein? Parabéns. Voltou ali. Conseguiu fazer o corte ali. Recuperando ali ainda pro time do Pega Fogo. Tentando impedir o gol do bola mais um. Lá vem ainda o time do Pega Fogo. Tentando. Ela se perdeu a bola agora. Só porque a gente não pode elogiar, hein? Você é louco. Que jogada. Olha a tentada jogada. Bateu. É gol! Felipe. Felipe! Tá lá! Gol do Pega Fogo. Dois a zero. Pega Fogo em cima do bola. Mais um. Felipe entrou e fez o gole no replay. Lá vem o Felipe. E essa foi na marra, hein? Tentou o corte. O Danilo ali. Não conseguiu. O Felipe conseguiu recuperar. E na marra. Na força. Bateu o cruzado e marcou ali. Deixou ali o Danilo no chão. No meio da quadra. E você observa que o Coco tentou adiantar a jogada de novo. E de novo ele tomou o gol ali no cantinho, né? Tá no gol pra R$ 9,00. Quanto joga aqui na rua? Ó, exatamente. Ó, o Bar do Grande aqui tá vendendo um coco gelado a R$ 4,00. Então, se você quer um coco ali, tem um coco geladinho a R$ 4,00 aqui. No Bar do Grande. Ó, batida pra fora, hein? Tá nois, hein? Quase, quase que eu perco esse lance do Gilberto. E se a bola entra, ia ser uma obra-prima, hein? Gilberto que ganhou um fã-clube aí, né? Você ficou sabendo? Não, não. De quem? Gilberto e o Bigode aí, eles ganharam um fã-clube aí do Gustavo. Gustavo criou um fã-clube aí no Instagram pros caras. Ah, Gustavo... Gustavo Vugo Majimbu? Ah, Gustavo Vugo Majimbu, é. Ah, Gustavo Vugo Majimbu. Um abraço aí pro Bigode, pro Gilberto. Gustavo tá aqui esperando a foto, hein? Tá esperando até hoje a foto aí. Ó, segundo aí, Gilberto, ó. Tem uma cornetada aí, mas aí é spoiler, né? A gente vai saber disso aí mais tarde. Inclusive, placar 2x0 aí pro time do Pega Fogo. O time começou a... O jogo tá começando a movimentar agora. Tá ficando interessante, né? Maju de pro gol aí. O goleiro... Aquela riscada do goleiro Tom ali de longe. Enfiou o pé. O gol conseguiu fazer a defesa. E o goleiro de futsal tem que tá muito esperto. Tem, tem que tá ligado o tempo inteiro. Porque independente da posição que você tiver da quadra, o foguete vem. Se você não tiver malandro, ela vai pra dentro da caixa e você nem percebe. Retoma o jogo. O goleiro Tom sai rolando ali na lateral. O quê? Tentou. Passa o pente. Passou o pé em cima da bola. Voltou atrás ali com o Ian. Não, o Ian não. Ih, vai perder a bola. Que isso? Chamou a falta ali o Felipe. Felipe do Pega Fogo chamou a falta. Sofreu a falta, mas antes dele ali o... O Felipe do Bola Maisão fez a falta, né? Não, não. Quem sofreu a falta foi o Felipe do Pega Fogo aqui, o número oito, mas antes dele sofreu a falta lá em... Lá em cima, lá já tinha... Ah, lá em cima. Tá. Acontecido uma outra falta ali. Só não consegui identificar quem é, mas até o decorrer da transmissão a gente vai identificar aqui certinho. Bola jogada. Ó, o Felipe tentando ali a batida. Ó, o Biel tá na quadra aí, ó. Número dezoito do Pega Fogo. Lá vem o Felipe ali, ó. Cobrando o lateral. Voltou com o goleiro Tom. Botou na frente ali, tentando buscar lá do outro lado, lá. O Orlan. A bola não conseguiu. O Orlan na quadra também. Ó, vem passando o pé na bola aqui, ó. Penteando. Joga pra um lado, joga pro outro ali. O bigode. Recebeu de novo o bigode. Tentando achar um espaço ali pra colocar... O pivô ali pra receber. Volta atrás de novo. Ainda o bigode. Tenta e... Ó, e você vê que ele tenta, não consegue, tenta e não consegue. Mas tá segurando a bola. Mas tá conseguindo trabalhar a bola ali. Ó, e ali o Felipe ali segurando, ó. Volta a bola agora com o... Entrou o Felipinho, né? Entrou o Felipinho, né? O pior é que são dois Felipinhos no mesmo time, no bola mais um. Então, tem o Felipe e o Felipinho. Aí é o bigode. O bigode tentando trabalhar aqui. Tentou pentear a bola. Cortou. Ó, bom lance do Orlan. Perdei! Recuperou a bola ali. Ficou, chamou a falta ali. O Felipe... O Charles fez a falta ali em cima do Orlan. E a falta é frontal ali, hein, mano? Tá na bola ali o... O Biel tá na bola junto com o Ian ali, decidindo quem é que vai cobrar. Se vai ser o Ian, se vai ser o Biel. O Biel aí vai tentar ralar o Coco agora, né? É bom o trocadilho. Gostei. Agora, e aí, Coco? Será que o Coco vai ser ralado agora nesse chute do Biel? Vamos ver, hein? Vai ralar o Coco? Olha ali o... Pancada ou jogada ensaiada? Eu acho que ele vai enfiar o pé. O Filipinho tá ali na barreira, ó. Aí. Sai que eu deixo. Bateu o Coco, defendeu, ó. Você falou que ele ia ralar o Coco e o Coco pegou. Boa defesa do Coco ali. Não foi ralado, não. De forma alguma. Eu acho incrível não ver mais jogada ensaiada no salão, cara. É difícil, né? A cada 10 faltas que você vê, é uma, duas, que é uma jogada ensaiada. Cara, quadra pequena, assim... Se bem que a quadra da Copa não é tão pequena, né? Mas acho que você preparar uma jogada ensaiada, você surpreender o adversário, faz a diferença, pô. Os caras só sabem enfiar o pé na bola, só dar pancada, não sei. Acho que uma jogada ensaiada aí, num jogo como esse, por exemplo, em que o... O pega-fogo está ganhando no momento de 2x0 do bola mais um. Se ele abrir 3 no placar aí, já faz uma diferença boa. Pode desestabilizar o bola mais um e eles irem pra cima, né? Sim. E hoje, querendo ou não, no salão, a jogada ensaiada é um dos melhores recursos que os times profissionais vêm trabalhando aí, né? Então, tem tudo aí pra dar certo, né? Se vier com os recursos, se utilizar esses tipos de recursos mesmo certinho, com a jogada ensaiada ali, bola trabalhada, é o diferencial, é onde o time vai conseguir se destacar ali e de repente arrumar uma oportunidade, fazer um diminuir ou até mesmo ampliar no caso do pega-fogo. O Tuti lá no banco do pega-fogo ensinando como que é o passo do soldado, né? Se você observar lá, ó. Olha o passo do soldado. Como que é o passo do soldado? Descreve pra nós aí. Ele estava marchando ali no banco, pra lá, pra cá. Estilo jogador caro? Porque tem aqueles caras que chegam no estilo jogador cara, né? Inclusive, pra quem não viu... Olha o bigode aí, ó. O bigode já veio acertar a foto com o Gustavo aí, ó. Depois, bigode, depois, depois. Bigode vem aqui, do lado aqui, ó. Fechar com o Gustavo, já afirmar ali, ó. O Filipinho tá encostando também. Trabalhando. Por que Filipinho, né, mano? Os caras falam só porque o Filipinho é grande. Olha o bigode ali, ó. Ah, bigode. Ah, bigode é parceiro. Pra gente ir boa. E vamos ver, né? Ó, 2x0 pro pega-fogo. Aqui na... Ah, pra você... Galera, você que tá assistindo aí, já vão aproveitar e eu falo mesmo. Deu o gancho, eu vou falar. Você já se inscreveu aí no canal? Se não se inscreveu, já se inscreve aí no canal. Já ativa o sininho aí pra receber as notificações. E se você não conhece o programa... Pô, tá perdendo, hein? Entra aí no nosso YouTube da TV Like Live. Já puxa os programas do Resenha Fora da Curva e vem acompanhar a resenha que a gente faz toda... Ah, molecada brincando de bola. Vem cortar meu comercial aqui, molecada. Essa não é a hora. Sobrinho do Gustavo enquadra aí, ó. É, foi lá fazer aquela presença VIP. Então, assim, ó. Você que tá acompanhando aí, já entra lá no YouTube aí, já puxa os programas aí que a gente já fez. Inclusive o Bola Mais Um aqui, só que foi do nosso parceiro Márcio. Do time vermelho. Marcos. Marcos. E o time vermelho já teve aqui no nosso programa. E aí você pode acompanhar as entrevistas também. Toda terça-feira às oito da noite. Então não perde tempo aí, ó. E temos aí outro. Ó, o Tucci entrou aí, ó. Ele tava lá se preparando no banco, na marcha atlética lá que eu comentei. Vai entrar pro jogo aí, ó. O Tucci que ocupa cinco metros quadrados na quadra com todo o tamanho dele, né? Ô, louco. Ó, vai, ó o tamanho do menininho. Aí o bigode vai pra cima. O bigode já ficou até meio cabreiro, ó. Calma, bigode. Puxou pra esquerda, bateu por cima. E o Ian tava em cima ali, hein? Bigode puxou ali pro pé esquerdo, bateu por cima do gol ali. É, ó o Filipinho tentando fazer a cobertura aqui com o Ian. Agora já trocou o goleiro, já entrou o Beto. Beto tá no gol ali do... Do pega-fogo. Ó, bela trocação de passe ali. Vai bater, rolou pra trás, bateu pra fora. Bateu cruzado ali. Quem foi? Foi o bigode? Não, não foi o bigode não. Tentou bater cruzado ali, a bola passou. Ó o Beto tentando fazer o lançamento direto com a mão ali, tentando buscar o Tucci. Ô, Beto, não é porque o Tucci é três média altura aqui que você vai mandar a bola por cima e ele vai conseguir meter a caixa sempre, pô. É a bola no chão. Beto que não é o Barbosa, hein? Vale salientar. Ó, belo lance do bigode. Puxou ali pro meio da quadra, tentou enfiar o pé. A bola acabou desviando no meio do caminho, a lateral ali pro time do bola, mais um. E continua trabalhando a bola. E o bigode vem trabalhando aí atrás, ó. Ele entrou, o Felipe aqui na outra ponta aqui, tentando trabalhar. O Filipinho tentando segurar a bola, usando o corpo ali pra fazer a parede. Ainda acabou... Um bate-rebate ali, a bola acabou sobrando ali. E ainda é lateral pro time do pega-fogo. Que já cobrou rápido. Orlando tentou bater, bateu pra fora ali, tentou, ficou pedindo desvio no escanteio. O juiz não deu, mandou seguir. É o Coco já sai jogando ali com o Gilberto que devolveu aqui pro Danilo. Ihhh, belo lance, ó. Ó o Felipe aqui, ó. Ihhh, o bigode tentou fazer a tabela, saiu com bola e tudo, hein, bigode. Essa bola saiu? Saiu. Segundo o juiz, saiu. Ó o Beto tentando trabalhar com os pés ali. Virou, tentou pro... Pro Ian. Torcida tá revoltada aqui, cara. Basta que essa bola não tinha saído não, mas enfim, já foi. A galera tá reclamando aqui que a bola não tinha saído não, mas... Vamos seguir aí o bonde aí, ó. Ó a bola, vem trabalhando o bigode. Vai pra cima do Tucci. Ó o Tucci, tentou o bote. Aí chegou, conseguiu até atrapalhar a bola, bateu no bigode, saiu. E ela... Não, ele deu toque de mão ali do bigode. A bola subiu, acabou batendo na mão do bigode. O toque de mão, uma falta ali. Não é a sexta falta ainda. Então é uma... Digamos que é uma falta frontal, mas... Tem ainda ali a barreira que tá o Felipinho ali na barreira pra tentar impedir. A cobrança direta ali. Será? Bateu! Pancada de novo. Meu Deus do céu, a pancada não bate. O rebate vai sobrar. Bateu pra fora! O goleiro Coco conseguiu segurar ali. Espalmou, a bola foi pra fora. Aí escanteio pro time não pegar fogo. Que já cobra rápido ali. Voltou atrás com o goleiro Beto. Ó o Beto. Vem trabalhando a bola ali. Com o Felipe. Ó o Felipe pisa na bola. Para, puxa. Escolhe. Devolveu pro Tute. Ó o Tute no meio. Devolveu de volta pro Felipe. Ó o Felipe pisou na bola. Passa o pé. Puxa pra cá. Puxa pra lá. Esse aí é o Biel, pô. É o Biel. É porque é oito ali também. É a dezoito. É por isso. Que... Ó o Felipinho tentou o recurso ali chutar no Biel. Essa daí foi pra acordar o David Menor, o mais brabão do YouTube. A bola quase derrubou a câmera aqui, mas... Segue o bonde. Segue o bonde. Ó o Biel. Passa o pé ali. Passa o pé aqui. O Felipinho tá na marcação. Tentou o corte. Sobrou no pé do bigode. O bigode perdeu. Vai sobrar agora com o Tute tentando a batida do Orlando e... Biel que chegou ali com os dois pés na bola, né? Isso daí não caracteriza carrinho. E carrinho na quadra... Difícil, hein? Ô louco. Complicado, hein? Ó o Beto vem aqui no campo do ataque pra tentar impedir aqui que a bola saísse. Fosse um lateral pro bola mais um. Mas não deu não. No fim, a bola acabou saindo. Lateral pro bola mais um. Que já sai cobrando com o Gilberto. Já veio o bigode. Rolou pro Felipinho. Fez o pivô. Devolveu pro Felipe. Felipe devolve de volta aqui atrás pro Gilberto. Gilberto tentando puxar a pancada. Tentou puxar pro pé esquerdo. Ainda ele. É o último homem. Sempre o último homem tentando aquela jogada de... De profundidade. Tentando o passe. A bola rolar. Tentou o passe ali. Rolou errado. E Anto tentou pegar a bola. Mas a bola já tinha saída. É lateral ali pro time do bola. Mais um. Que cobra. Tentando cobrar rápido. Ó o Felipe. Ih, o Giz manda voltar. Vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. Tá parecendo um replay. Ó o Felipinho. Tentou o toque ali no meio. Quem que é o homem? Não quero palpitar no time dos outros. Mas acho que o treinador do bola mais um podia deixar o Felipinho ali no pivô. Bigode e Gilberto no pivô. Tentou trabalhando. O Felipinho já encostou. Ainda o bigode com a bola. Tentando pro lado esquerdo. Puxou pra perna esquerda. Rolou pra frente. Perdeu! Perdeu! Charles não pode perder um gol desse não, pô. 2x0 no placar aí pro pega-fogo. Como pode, hein, Charles? O bigode deixou o Charles na cara do gol. Embaixo da trave sem goleiro. Ele conseguiu. Perdeu o gol, hein, Charles? Essa vai fazer falta. Vai fazer falta. Ainda vem o bigode de novo com a bola. Ainda o bigode. Trabalhando, tentando puxar o time pra lá e o time pra cá. Tentando abrir o time. Aí no Felipe. O Felipe volta com o bigode. Não confunda. Nós temos dois Felipes na quadra. O Felipe e o Felipinho. É uma dupla de Felipes. E por que o Felipinho é o maior, né? Vai saber. Ah, porque é, cara. Tem que ser assim, né? Olha lá. Ó, o Felipinho tá na bola, né? Entrou o Gilberto. Saiu quem, produção? Que eu não vi? Felipão? Não, o Felipinho tá na quadra lá, ó. O Felipinho vai bater, ó. Ó, o Felipinho preparou. Ih, jogada ensaiada. Rolou atrás aqui. Enganou todo mundo. Pro bigode. O bigode tentou. Ainda bigode. Bateu. Corta a zaga. E o Gilberto tá na quadra. Entrou no lugar do Felipe. Ainda o bigode. Bigode devolveu pro Gilberto. Dizem que se deixar os dois jogando junto é apelação. Ainda Gilberto. Puxou pro pé esquerdo. Bateu. Corta o Beto ali. Ô, louco. O que que é isso? O Cabral entrou. E olha o gol, Felipe. Gol. Tá lá. Felipinho. Nome da fera. E Felipinho. Diminui pro bola mais um. Olha lá no replay. O Gilberto bateu o Felipinho. Acabou sobrando. Tava de barulho. Mas se o Felipinho me perdesse essa, como o Charles perdeu a outra. Ah, meu amigo. Aí era pedir pro treinador tirar de quadro, hein? Bela Felipinho. Bela Felipinho. Diminui ali pro bola mais um. Pega fogo dois. Bola mais um. Hum. É isso aí, velho. Eu chamei atenção que Felipinho, Gilberto e Bigode junto ia fazer a diferença aí, ó. Tá aí, ó. Se o Charles não perde aquele gol lá debaixo das traves lá, já estaria dois a dois aí, ó. O jogo estaria no pique. Dois a dois. Seria dois a dois aí. E por pouco aí, por muito pouco aí, não estaria um empate. Ô, Charles. Não era pra ter perdido aquele lá, não. Vamos ver se ainda dá. Ainda dá tempo, hein, Charles. Dá tempo pra se recuperar aí. Marcar mais um aí. E quem sabe trazer o empate e até mesmo a virada aí pro bola mais um. Né? Que vem trabalhar a bola. Ih, Felipinho. Dominou, tentou. Batei. Corta a zaga ali. Cortou, botou pra lateral. Ainda lateral pro bola mais um que vem trabalhando a bola. Vai tentar se empolgar. Ih, o juiz revorteu ali a cobrança de lateral. Não entendia nada. Pisou na linha, foi? O Beto tentando bater. Beto bateu, a bola espirrou. Pisar na linha não foi porque agora pode, né? Agora pode, né? Agora pode, agora pode. De repente a bola tava rolando. Poderia ser isso. Ih, caguetou. Olha o bigode. Puxou pra direita. Bateu no gol contra. Tá lá. Mérito do bigode que fez toda a jogada pelo lado esquerdo. Puxou, pente. Olha o bigode aí, ó. Puxou pro pé esquerdo. Ainda ele bateu de direita de três dedos. A bola acabou batendo na zaga e entrando. Belo gol do bigode aí. É o empate do bola mais um. Produtor que vai à loucura aqui. Teve que ir lá no banheiro trocar cueca. Ô, louco. Tava todo molhado aqui. Altera o placar aí, produção. Dois a dois. Agora, dois a dois. Bola mais um e pega fogo. Empate o jogo. Lá vem trabalhando a bola ali. Olha o Tute tentando puxar. O Tute não. Olha o Cântara, ó. Olha o Cântara puxou ali no pé esquerdo. Voltou pro Biel. Ainda Biel tratando de trabalhar. Tentou no toque. Aguentou! Tá lá o Biel. Tá lá. Charles se redimiu. Olha lá no replay. O Biel tentou pegar a bola ali na parte defensiva. Tentou fazer o pente. O Charles muito mais esperto que o Biel. Esticou o pé esquerdo ali. Acertou a bola. Pegou o goleiro Beto. Desprevenido. É a virada do bola. Mais um pra cima do pega fogo. É, Charles. Conseguiu se redimir, hein, Charles. Perdeu aquele, mas aproveitou aí o vacilo do Biel. E mandou a caixa. Não pode vacilar assim, não. Brincar desse jeito na frente do gol, assim, é fatal. É fatal mesmo. O Charles estava no apetite. Pra recuperar aquele gol perdido lá. Que foi só uma falha ali do Biel. E o Charles conseguiu ampliar ali. E virar o jogo pro bola mais um. 3 a 2. Bola mais um contra o pega fogo. De virada. De virada. Que jogo, meu amigo. Agora no finalzinho. E foi relâmpago, hein. Foram 3 gols em questão de 5 minutos aí. 10 minutos. O time do Bola mais um animou. O time do pega fogo deu aquela relaxada lá. Inclusive, a equipe do pega fogo até pediu esse tempo técnico aí pra conversar. Pra tentar se ajeitar ali. E ver se consegue voltar agora. Já buscando um empate ou até mesmo uma virada pra vencer. Assim, essa partida da terceiro festival Impacto Futsal. Aqui na quadra, a culpa e na aldeia de Carapicuíba. Pega fogo aí que vai ter que se reacender na partida, né. Vale salientar. Boa. Bem lembrado. Vai ter que fazer faísca aí pra pegar fogo de novo. Vamos ver. Ó, o Tuti tentando ali nos trancos e barrancos. Ficou pedindo a falta de visão no Deus. Gilberto já sai rolando ali pro bigode. Bigode vem trabalhando a bola. Devolveu ali. Belo lance tentando ali o... Quem tá ali agora é o Filipinha ainda. É o Charles. É o Charles ali na ponta direita. Tentando. O goleiro Beto tentando com o Tuti lá na frente. O Tuti tentou desvio. Houve um desvio ali. A bola ainda é do pega fogo. O goleiro Beto, ó. Puxou pro pé direito. Tentou bater de longe. Muito alta. A bola foi muito alta. Reposição aí pro time do... Bola mais um com o Coco. Coco vai recorrer a bola aí. Já sai jogando ali com o Charles que vem trabalhando com o Gilberto. Gilberto penteou pro meio. Devolveu. Voltou atrás com o bigode. Ô, louco! Bela jogada do bigode. Puxou pro meio. Bateu pra fora! Pegou ali o goleiro Beto, hein? Que bela jogada ali do bigode. Puxando ali pro pé direito. Fez uma finta ali em cima do Tuti. Puxou pro meio da cola com o pé direito. Enfiou o pé. E o Beto fez uma bela defesa ali. O Beto. Boa defesa do Beto. E olha o Gilberto tentando rolar ali. Bateu por cima. A bola foi por cima do gol ali. Não houve êxito. Já sai jogando ali tentando. De novo uma reposição no alto pelo Tuti. O Tuti fica reclamando com a arbitragem. Chamando a falta ali. Mas o Gilberto não deu não. Ele mandou seguir o jogo. Segue o bonde. Bela jogada ali. Ô, louco! Que isso! Bela jogada do Gilberto ali. Acabou sofrendo a falta. Tentou passar no meio de dois. E falta em cima do Gilberto ali, pô. O Gilberto chegou nele e falou. Duvido você me dar um rodo. Ele foi lá e deu, né? Também fica duvidando desses caras. Os caras não levam... Aqui não tem brincadeira, não. Ela vem trabalhando. O Bigode tentando lançar em cima ali. Pro Charles. Fazer o pivão aí do Charles. Voltou pra fora. Ficou pedindo ali uma falta do Tuti. O Ian já tá na quadra também. Agora também o Gabriel. Tá na quadra pelo bola mais um. Já entrou na quadra ali também o Gabriel. Que vai fazer a cobertura ali, ó. O Lucas também tá na quadra do bola mais um. Aí trabalhando com a Alcântara e o Ian. Devolveu pro Biel. Ainda o Biel. Passa o pé de um lado. Passa o pé do outro. Puxou pro lado esquerdo. Ainda tentando achar um espaço ali pra rolar. Rolou pro Henrique. Henrique caguetou. Entregou o Jabal. O Charles. Tentando. Tirou o Biel ali. Recuperou. Bateu pro gol. Pra fora. Tentou uma batida de fora ali. A bola acabou indo pra fora. E é tiro de meta. Não tem tiro de meta na quadra, mas é bola reposição. Tentou. Charles aí que é a cara do Gabriel Jesus, né? É mesmo, né? Reparando agora é a cara igualzinho o Gabriel Jesus ali. Será que o futebol é o mesmo? Não. O Charles joga mais. Joga mais, né? O Gabriel Jesus faria aquele gol que não faria aquele gol que o Charles fez e perderia com certeza também aquele gol que o Charles também perdeu. E o time do Pega Fogo vem cobrando ali um escanteio. Rolando atrás aqui. Aí o Biel devolveu pro Henrique. O Henrique de volta pro Biel. Ali o bigode tentando fazer o corte ali. Ficou reclamando. Rolou pro Tucci. Cobrança rápida. O juiz mandou voltar, hein? Ô, menininho. Cobrar o lateral com bola rolando não rola. Lá vem o bigode. Tentando fazer jogada ali. Ô, louco! Tentou fazer um passe ali por cima. Meter ele um lençol. Não conseguiu. A bola vem com o Henrique. Virando do outro lado ali. Buscando o Ian. Ó, o Cântara. Recebeu a bola. Vira, cabelinho aí, produção. Biel. Tentando virar do outro lado ali. Belo lance. Bateu. Pega o goleiro Coco. Bela defesa do goleiro Coco ali. Já tentando repor a bola no meio. Vai sobrar com o Charles. Tira, Alcântara. Conseguiu tirar a bola ali no momento que o Charles ia bater. Mas o juiz voltou ali. Marcou uma falta ali no meio da quadra. Acabou voltando ali. Marcando uma falta ali. E o Charles ali tá... Menino abusado. Se sentiu... Perdeu aquele gol. Ficou descontente. Mas fez o gol ali no vacilo do Biel. Já tá confiante aí novamente. E o Lucas tá na bola. Agora encostou o Gilberto ali pra ver quem vai cobrar essa bola. E aí, Xipa? Vai ser jogar ensaiada? Ou não? Ah, cara. Eu torço pra jogada ensaiada, né? Mas eu acho que vai ser ensaiada assim. O Gilberto chegou ali no pé do ouvido do Lucas ali. Combinou alguma coisa. Vamos ver o que vai ter, né? Ó, o Lucas ameaçou. O Gilberto rolou pro Lucas ensaiada. Tentou o toque ali pro medalha. Que isso? Não deu certo, mas... Falta do Lucas ali em cima do Biel. Já é alguma coisa diferente, né? Melhor do que essa. Ô, louco! Olha o Alcântara tentando fazer uma graça ali em cima do Charles. O Charles conseguiu cortar a bola. E vem trabalhando. Que isso? Não impede essa bola aí não, Henrique. Não impede essa bola aí não, pelo amor de Deus. A frente do gol. Gol vazio. O Beto abriu ali do lado direito pra tentar ajudar ali. Dar um espaço. E o Coco vai saindo com a bola. Rolou pro Lucas. Ainda o Lucas tentando, voltando com o bigode, bigode, tentando o toque, mas a bola já tinha saído ali. O bigode já tinha pego a bola fora. E o Biel vem rolando aqui atrás, ó. Sobrando com o goleiro Tom. Entrou! O goleiro Tom tá de volta aí na meta. Do gol do pega-fogo. Ainda o goleiro pega-fogo. O Alcântara lá do outro lado esquerdo lá rolando a bola aqui atrás com o goleiro Tom. O goleiro Tom devolvendo ali pro Alcântara. Alcântara de novo pro Biel. Biel pro Alcântara. Tentando o toque ali. O goleiro Coco tava em cima. Conseguiu pegar a bola. E vai ter, e se palmou ali pra fora o Gabriel. E o Biel vai cobrar o escanteio ali, ó. E o Ian pedindo a bola aqui na trás. Ele volta a bola lá atrás com o goleiro Tom. O goleiro Tom recebeu a bola ali. Fez um toque ali. A bola acabou batendo no jogador Henrique. Você percebeu aí que o ping do cameraman tá alto, né? O ping tá batendo 999. O ping aí do câmera. Alô, David Menor. O mais brabão do YouTube. O mais brabão do YouTube. David Menor, nosso cameraman, produtor e patrão, diga-se de passagem. É, David Menor. Dá um aumento pra nós aí. Logo meti a multa ao vivo mesmo. Lá vem Gilberto, puxou pro meio, tentou bater, não cortou ainda, Lucas. Bela jogada. Ó, o goleiro Tom. Fez a reposição de bola. Bola bate dali, bate daqui. Saiu pelo lado direito. O Charles já tá em cima. O goleiro Tom recebeu. Tem o Henrique ali na lateral esquerda. Tentou puxar. Ó, o Cântara voltou ali. Se ele não corta essa bola ali, a bola ia sobrar no pé do Gilberto cara a cara. Ó, o Lucas pedindo a bola aqui na lateral. Recebeu. O Lucas tentou não botar ali na frente pro Charles. Aí no Lucas entrou o Danilo agora, hein, mano. Danilo tá na quadra. Ó, o goleiro Coco recebeu a bola ali e devolveu pro Danilo. Danilo. Ó, louco. Tentou uma sainha ali em cima do Biel. O Biel voltou atrás, bateu. Meu Deus. Belo corte ali do bigode, hein. Se o bigode não corta, a bola tinha entrado, hein. Belo corte ali do bigode. O bigode tava esperto. Ó, o Henrique aqui pedindo na ponta. Ainda Henrique puxando. Puxando pro pé esquerdo. Puxando pro meio da quadra. Virou. Penteou. Devolveu pro Alcântara. Alcântara tentou um L ali. Uma sainha ali em cima do Danilo. Danilo fez o corte. A bola foi pra lateral. E o Biel tá ali, ó. Chamou a falta. Foi falta. Falta. Biel posicionou a bola ali. O juizão ali já tá posicionando o Danilo ali, que vai ficar na barreira. Alcântara tava ali na bola. Acaba saindo ali pra deixar a bola. Quem que vai bater essa bola? Henrique na bola. Henrique na bola. Henrique vem pra cobrança. Ali do lado do Danilo ali. O Danilo, o goleiro Coco ali arrumando sua barreira. O Danilo ali na bola. Vai sair com bola ensaiada? Tá com cara de bola ensaiada isso daí. Barreira intercalada, hein? Barreira intercalada. O goleirão Coco bateu o Danilo lá. Bateu de fora. Golaço! Tá lá! Fez aquela gracinha. Meteu na caixa. Olha no replay. Que pancada do Henrique. Acho que nem o goleiro Coco deve esperar. E o goleiro Coco tava lá do outro lado. Olha essa pancada. Que pancada do Henrique. O goleiro Coco ali não viu nem a cor da bola. A bola foi no ângulo. No ângulo. A câmera não pegou, mas se você observar na... Enquanto eles estavam armando ali a barreira, o Coco armava a barreira, o Alcântara tava com o Henrique na bola, né? E o banco ficou gritando pro Henrique. Gritando não, né? Chamando a atenção do Henrique. Falando, dá no gol. Dá no gol. Dá no gol. E ele deu. Tá aí. 3x3 no placar. A galera pediu. Dá no gol. Dá no gol. E ele deu. E deu no que deu. Caixa. Tá lá. Belo gol do Henrique aí empatando a partida. 3x3. Bola mais um. E pega fogo. 3x3. Que jogo, meus amigos. E que gol. E ó, não é por nada não, Henrique. Mas essa aí vai entrar no Paitaon, hein? Essa vai entrar no Paitaon. Se você não sabe, se você tá acompanhando a partida e não sabe o que é o Paitaon, assiste o nosso programa do Resenha Fora da Curva toda terça-feira às 8 horas da noite aqui no canal da TV Like Live. Toda terça-feira às 8 da noite a gente traz uma equipe convidada e faz entrevistas. E o Paitaon é um quadro que tem as belas jogadas de Paitaon e Paita Off. Que jogada do Lucas, tive que cortar a propaganda. Que jogada do Lucas, acabou deixando o Henrique ali no chão. Belo lance do Lucas. Mas complementando aqui, se você não conhece o Paitaon e o Paita Off, toda terça-feira às 8 da noite o Resenha Fora da Curva. Não perde tempo. Tamo junto, é isso aí. E a bola vem rolando aqui com o goleiro Tom. Devolveu ali no Henrique, ó. E o Juizão parou ali, falou que a bola tinha saído. Acabou marcando. Que isso? Não entendi nada. O Tom tá insano ali, né? Tá bravo, hein? Tá bravo. Tá bravo. Cobrando a bola ali, cobrando o Juizão. O Juizão acho que deu uma sexta falta, é isso? Não. Não, ele deu uma reposição fora da área. Esqueci a falta. O nome, fictício. Mas acho que ele foi uma... Seria a sexta falta, mas não é porque acho que foi uma... Uma reposição, não foi? Que ele saiu da área, voltou o goleiro, pegou o dente, saiu e pegou de novo. Foi alguma coisa assim. Bom, eu não entendo de arbitragem, não me notem. Me erra, hein? Diga-se de passagem. Já dizia o craque Neto, diga-se de passagem. Seus oreiudos. Seus oreiudos. Vocês vão perder o título pro Palmeiras. E aquele título lá do campeonato brasileiro... O Corinthians tinha que colocar o nome do Neto naquela taça lá. Pode colocar lá que ele tem boa parte. Bateu ali, pega o Tom e um bate e rebate ali, tentou tirar. Olha o Gilberto. Que isso, enfiou o pé ali. E o Biel botou pra cima. Mas o jogo já tava parado e acabou o jogo. Agora é penalidade máxima. Três a três. Três a três. O Escapes aqui. Bolinha de gude. Escapes. E vamos para as batidas de pênalti. O Filipinho vai bater o primeiro pênalti ali. O goleiro Beto ali no gol. Bateu o Filipinho. Bega, Beto! Bela defesa do goleiro Beto ali. Primeiro pênalti ali perdido ali do Filipinho. Filipinho perde o primeiro pênalti ali do bola mais um. Temos ali, se você observar ali no placar, tem um xizinho vermelho ali que é a primeira batida do bola mais um. O goleiro Beto fez a diferença. O lance foi muito rápido. O Beto defendeu de mandíbula, foi isso? Ou foi com o ombro? Foi de escápula. Meu Deus. É escápula, será? Escápula, não sei. Bom, goleiro Coco no gol na meta ali. Vai tentar pegar o pênalti ali. O Henrique, que fez aquela caixa, partiu. O Henrique bateu. Tá lá. Ó, todo confiante. Meteu o gol de empate numa caixa ali de fora da área numa falta. Agora fez o seu gol de pênalti, marcou ali. E vem o Lucas ali pra bater o pênalti ali. Segura o pênalti do bola mais um o Lucas. Partiu o Lucas, bateu, pegou! Boa defesa do goleiro Beto ali. Segunda cobrança do time do bola mais um. E segunda defesa do goleiro Beto. Entrando ali pra fechar o gol na cobrança de pênalti. Agora vem o Biel aí na cobrança. Goleiro Coco ali preparando. Estica os braços no centro do gol. Partiu o Biel, bateu! Tá lá! Gol do pega-fogo, duas cobranças do pega-fogo, duas cobranças convertidas. Já o bola mais um teve duas cobranças aí. As duas cobranças desperdiçadas. Lá vem o Charles. Olha o goleiro Beto tentando fazer graça e pegou! O Beto que meteu uma docica ali. Que isso! Meteu o corvo jubileu ali. Fez uma dancinha pra desestabilizar o Charles. E conseguiu! Terceira cobrança ali do Charles. Perdeu. E agora quem vai pra partida é o próprio Beto. Pegou dois gols. Tá com moral. Pegou três pênaltis. Tá com moral. E se ele fizer, acaba, hein? Se ele fizer, acaba. Tá com moral. O goleiro Beto, depois de três defesas, vai bater o seu pênalti. Passou a mão no rosto ali. Lá vem o Beto. Bateu. Coco! Pegou! Bela defesa do goleiro Coco ali. Que virou de perfil, hein? Encurtou ali, virou de perfil. E... Virou de perfil ali e conseguiu pegar ainda. Coco que defendeu de punho, hein? Agora vem o Danilo pra cobrança. Vem o Danilo. Correu, bateu, tá lá! Gol do Danilo. Bela cobrança ali do Danilo. Caixa. Empatou. Vamos ver se consegue segurar o... O bola mais um ali ainda na cobrança de pênalti. Tá vivo ainda. Agora vai depender aí do pênalti do Orlan. Se o Orlan fizer, acabou, hein? Tá nos pés do Orlan, nas mãos do Coco. Partiu o Orlan. Preparou ainda o Orlan. Bateu o Coco. Pegou. De barriga lá, Renato Gaúcho. Bela defesa do goleiro. O Coco ali tá colocando bola. Mais um de volta na disputa. Agora é o Gilberto. Partiu o Gilberto. Bateu pra fora! Perdeu. Vitória do time do Pega Fogo. Tchau.